Olá, tudo bem com você? Estamos de volta com mais um vídeo das melhores ofertas, as melhores lojas, os melhores produtos. No vídeo de hoje, você confere uma seleção especial de produtos para a sua casa e para você, Loja Casas Bahia. Promoção de utilidades domésticas, móveis, eletrodomésticos, enfim, tudo para a sua casa, Loja Casas Bahia. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente posta vídeo todos os dias, a qualquer momento, sempre a melhor seleção de produtos para você. E eu quero agradecer a todos os inscritos pelo voto de confiança. Esse é o seu canal Sofia TV e essa é mais uma pesquisa de preços para você. Conjunto de panelas Pramontina Paris Texture com revestimento antiadrinte, 5 peças, R$ 249,90 em 8x de R$ 31,24. Conjunto especial Moldeo com espremedor, batedeira e liquidificador R$ 229,90 em 4x de R$ 57,48. Utilidades domésticas, casas Bahia, ferro a vapor, eletrolux, EasyLine, R$ 89,90 em 2x de R$ 44,95. Promoção de TV, Smart TV LED 43 polegadas ou HD LG R$ 1799 em 12x de R$ 149,92. Rádio Portátil Moldeo com entrada USB auxiliar Rádio FM e R$ 199 em 4x de R$ 49,75, economia de R$ 70,00. Bebeduro Polar Eletrônico Natural e Gelada de R$ 377,00 por R$ 294,90 em 5x de R$ 58,98. Para você que pediu panela de pressão, nos comentários, panela de pressão 7 litros, bloque original, fechamento interno em alumínio polida com sistema de segurança avançado R$ 129,90. Conjunto de assadeiras ovais Marinex em vidro temperado, 3 peças R$ 69,90 em 2x de R$ 34,95, economia de R$ 50,00. Conjunto de assadeiras refratárias, 10 peças Marinex, R$ 129,90 em 4x de R$ 32,48. Aqui você encontra pesquisa de preços, achados, novidades e a sua sugestão de produto. Deixe o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está nos assistindo. Liquidificador molde ao 12 velocidades, R$ 119,90 em 3x de R$ 39,97. Promoção de fogão Casas Bahia Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático inox de R$ 1.259,00 por R$ 899,00 em 8x de R$ 112,38. E você encontra também promoção de geladeira, refrigerador Eletrolux duplex 260 litros R$ 1.699,00 ou em até 10x de R$ 169,90. Tanquinho no Mac 12 quilos com 9 programas e filtro de fiapos de R$ 529,00 por R$ 489,00 em 4x de R$ 122,25. Promoção de imóveis Casas Bahia Guarda-Roupa Casal 8 Portas Araplaque de R$ 896,90 por R$ 769,90 em 12x de R$ 64,16. Escriveninha de canto Penteadeira Star de R$ 409,90 por R$ 299,90 em 8x de R$ 37,49,00 e economia de R$ 110,00. Tudo para a sua casa você encontra aqui no seu canal Sofia TV Jogo de Banho 5 peças de R$ 139,57 por R$ 119,90 em 4x de R$ 29,98. Coxa Kim Santista Milão em Poliester e Algodão com 3 peças de R$ 209,90 por R$ 169,90 em 6x de R$ 28,32. E aqui também tem achadinhos de utilidades domésticas Casas Bahia Liquidificador Britânia Eletronic Pro 2 em 1 com 4 velocidades R$ 149,90 em 3x de R$ 49,97. Achadinhos de panelas Casas Bahia Panela de Pressão 4,5 litros Tramontina Vancouver com fechamento externo revestimento antiadrente R$ 158,90 em 5x de R$ 31,78. Mais outra geladeira em promoção Casas Bahia Refrigerador Eletrolux com Ice Max 474 litros R$ 3.199,00 em 12x de R$ 266,58. Promoção de TV Casas Bahia Smart TV LED 32 polegadas HD LG de R$ 1.574,90 por R$ 1.349,00 em 12x de R$ 112,42. Colcha Solteiro Camesa 150 fios 2 peças de R$ 136,90 por R$ 93,90 em 3x de R$ 31,30. Panela de Pressão 4,5 litros Rocher do fechamento externo em alumínio com revestimento antiadrente 5 sistemas de segurança R$ 249,90. Outra opção de panela em promoção para você Casas Bahia Panela de Pressão Panelux 7 litros R$ 64,90 em 2x de R$ 32,45. Conjunto de assadeiras refratárias retangulares Marinex em vidro 2 peças de R$ 99,90 por R$ 59,90 em 2x de R$ 29,95. Tudo o que você precisa para a sua casa você encontra aqui no seu canal Sofia TV. Aparelho de jantar e chá Oxford Daily 30 peças R$ 299,90 em 10x de R$ 29,99. Refrigerador Eletrolux com prateleira reversível 431 litros R$ 3.349,00 em até 12x de R$ 279,08. Fogão 4 Bocas Consul com mesa em vidro inox R$ 1.199,00 em 10x de R$ 119,90 e economia de R$ 200,00. Panela elétrica mão de OPEA 28 de R$ 169,90 por R$ 149,90 em 3x de R$ 49,97. Promoção de liquidificador Casas Bahia Liquidificador Arno Limpa Fácil com 5 velocidades R$ 169,90 em 3x de R$ 56,63. Mais outra opção de panela de pressão para você, Tramontina Brava em aço inox com fundo triplo 4,5 litros R$ 299,90 em 10x de R$ 29,99. Guarda-roupa Barco Tira América com duas portas e duas gavetas de R$ 999,90 por R$ 549,00 em 9x de R$ 61,00. A melhor seleção de produtos e os melhores descontos você encontra no seu canal Sofia TV. Jogo de banho gigante Carsten 5 peças R$ 149,90 em 5x de R$ 29,98. Pra você que pediu mesa de jantar, retangular, tampo de vidro, essa é a Leifer de R$ 329,90 por R$ 289,90 em 4x de R$ 72,48. Smartphone Samsung Galaxy A21s, tela infinita de 6,5 polegadas R$ 1.499,00 em 10x de R$ 149,90 em economia de R$ 500,00. Jogo de banho Carsten 4 peças R$ 124,90 por R$ 99,90 em 3x de R$ 33,30. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, é de graça. Liquidificador Mondial Turbo Inox 12 velocidades R$ 119,90 em 3x de R$ 39,97. Aproveite e deixe também a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Conjunto de potes refratários Casa Ambiente em vidro, 3 peças de R$ 69,90 por R$ 49,90, economia de R$ 20,00. E aqui você encontra a promoção de móveis e decoração Casas Bahia, painel Arteli para TVs de até 40 polegadas, de R$ 139,90 por R$ 99,90 em 2x de R$ 49,95. Coxa casal, camisa, poliéster, 150 fios, 3 peças, R$ 129,90 em 5x de R$ 25,98. Conjunto de potes Marinex em vidro, 12 peças de R$ 189,90 por R$ 139,90 e 4x de R$ 34,98. Promoção de panelas, panela de pressão Casas Bahia, 6 litros Tramontina Vancouver, com fechamento externo e revestimento antiadriente, R$ 239,90 em 8 de R$ 29,99. Bebedouro Britânia Aqua Sistema Eletrônico Bivolt de R$ 409,00 por R$ 369,00 em 6x de R$ 61,50, economia de R$ 40,00. E agora a sugestão de uma inscrita aqui do canal, ela queria ver escada, a gente trouxe essa Amor em alumínio com 6 degraus e fita de segurança em promoção por R$ 129,90 em 3x de R$ 43,30. A sua sugestão aqui também, smartphone Motorola Moto G8 Play, tela Max Vision de 6,2 polegadas HD+, R$ 1099,00 em 12x de R$ 91,58. Para você que gosta de mesa aposta e está procurando por promoção, esse conjunto de pratos fundos Oxford Jardim Oriental com 6 peças está por R$ 59,90 em 2x de R$ 29,95. Kit Furadeira de Impacto Filco com maleta, 11 peças de R$ 199,90 por R$ 159,90 em 4x de R$ 39,98. Para você que está preparando a sua casa para o Natal, olha só esse conjunto de banho Santista, 4 peças nessa cor muito bonita, R$ 69,90 em 2x de R$ 34,95. E olha só, para a ceia de Natal, você pode usar esse conjunto de assadeiras clássicas Marinex em vidro, 4 peças R$ 79,90 em 2x de R$ 39,95. Kit com 2 pravesseiros Fibrasca, Visco, Nasa R$ 114,80 ou em 4x de R$ 28,70. Outra opção para quem gosta de mesa aposta, aparelho de jantar e chá 30 peças Oxford Purcellana, R$ 399,90 em 2x de R$ 39,99, economia de R$ 100. Nosso vídeo tem muito mais para você, utilidades domésticas, achados, casas Bahia, fone de ouvido Philips com microfone de R$ 81,43 por R$ 69,90. E para não ficar de fora das nossas ofertas, basta se inscrever e ativar o sininho selecionando a opção Todas. Fono elétrico fio com 38 litros com função timer R$ 359,00 em 6x de R$ 59,83. Conjunto de frigideiras Tramontina com revestimento antiaderente interno, 3 peças R$ 139,94 de R$ 34,98. Super prático, né? Para aquele lanche rápido da tarde. Mas se o seu negócio é churrasco, olha só, vem até com espetinho, essa churrasqueira Mor Califormia com grelha, tábua, espetos e rodas R$ 139,90. Jogo de banho com a mesa, 4 peças de R$ 61,90 por R$ 46,90. Lembrando que a gente tem vídeo a qualquer momento, para não ficar de fora, lembre-se de se inscrever. Panela elétrica de arroz Eletrolux, 7 xícaras R$ 159,90 em 3x de R$ 53,30. Se você procura promoção de guarda-roupa Casas Bahia, olha só esse, guarda-roupa Bartira Ipiranga, com 4 portas, 3 gavetas de R$ 849,90 por R$ 64,90. Smartphone Samsung Galaxy A21s, tela infinita de 6,5 polegadas, R$ 1.299,00 em 10 de R$ 129,90, economia de R$ 700,00. Aspirador de água e pó vertical Filco, também sugestão aqui das nossas inscritas, de R$ 268,79 por R$ 199,00. Aparelho de jantar e chá Oxford Biona, 30 peças, de R$ 284,47 por R$ 249,90 em 8 de R$ 31,24. E para decorar a sua casa, sua sala, painel DJ Móveis para TVs de até 70 polegadas, R$ 499,00 em 8 de R$ 62,38. Modelador de cachos Tife Curves, 2,5 cm, com cabo giratório BVOLT 210 graus, R$ 159,90 em 3x de R$ 53,30. Panela de pressão elétrica digital, 5 litros, aço escovado, de R$ 369,90 por R$ 339,90 em 6 de R$ 56,65. Lavadora de alta pressão VAP com trava de segurança R$ 429,90 ou em até 10, de R$ 42,99, economia de R$ 120,00. Conjunto de panelas Tramontina Évora, com revestimento interno cerâmico, 5 peças, R$ 499,90 em 10x de R$ 49,99, economia de R$ 120,00. Churrasqueira elétrica Mondial Grand Steak & Grill, com controle de temperatura de R$ 169,90 por R$ 119,90 em 4x de R$ 29,98. Aparelho de jantar Oxford Biona, cena inglesa em cerâmica, 20 peças de R$ 219,90 por R$ 199,90 em 6 de R$ 33,32. Panela de pressão Rochedo Turbo em alumínio antiadriente, 4,5 litros, de R$ 189,90 por R$ 139,90 em 4x de R$ 34,98. Panela elétrica Elytrolux Digital 1,8 litro, de R$ 399,90 por R$ 318,90 em 6 de R$ 53,15. Smart TV LED 60 polegadas Ultra HD 4K LG de R$ 4.199,00 por R$ 3.299,00 em 12 de R$ 274,92, economia de R$ 900,00. Essa outra TV, Smart TV LED 50 polegadas Ultra HD 4K Samsung está por R$ 2.399,00 em 12 de R$ 199,92, economia de R$ 1.400,00. Refrigerador Elytrolux Frost Free com painel BluTouch 454 litros, de R$ 3.799,00 por R$ 3.249,00 em 12 de R$ 270,75. Panela de pressão 4,5 litros Rochedo, fechamento externo em alumínio polido a 5 sistemas de segurança, R$ 229,90 em 7 de R$ 32,84. Panela de pressão 4,5 litros Pramontina Vancouver com fechamento externo em revestimento antiadriente R$ 159,90 em 5 de R$ 31,98, economia de R$ 80,00. Ofertas do dia, Casas Bahia, ofertas Black Friday 2020, Casas Bahia, você confere aqui no seu canal Sofia TV. Não perca tempo, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para ser recomendado sempre que a gente postar vídeo novo. Muito obrigada pela companhia, volte sempre! Obrigada pela companhia, volte sempre!